Nós vamos para aqui dentro de Ronde Guineb, direto do bar do Piauí, 200 mil do Ratão da Zema, aqui ao lado do Reastão, da todo o Brasil. Ronde Guineb, ao vivo, gravando ao vivo, hein? É gravando, mas é ao vivo, hein? Música É bem forte. É bem forte. É o melhor caldo que tem. Chega aqui na frente e fala. O melhor caldo que tem é no Bar do Piauí. Onde fica o Bar do Piauí? 200 e... 201 do Ré Cana Zema. É o Bar do Piauí. Um abraço pro pessoal do Capetice. Ponte do Chope. Pé de Manga. Alô! Toca do Coelho. Clube 61. Patrocínio Capas Taboas e Bar do Piauí. Casa da Roca, Casa da Fazenda. Aqui tá tudo que eu vim pra Portugal. Filho, tem que ir pra gente. Eu vou. Eu vou. Eu tô no seu pai na hora. Eu tô no seu pai na hora. Eu tô no seu pai na hora. E ele foi na linha. Ele foi na linha. Eu vou embora. E ele foi na linha. E ele foi na linha. Não adorou de bola, né? Mentira! Errou! E matou. Bom, tá jogando mesmo até. Acertou na mão. Acertou a mão, hein? É maestro Oh, que bola boa, hein, Rony? Jogou bem, hein? Ah, rapaz, vai pra mão calibrada, hein, Rony? Vai pra mão calibrada. Esse que é o cornel azul aqui do recanto. E agora, Rony? E agora? Tá bom? É. Agora tá enrolado, né? É. Vamos, né? Jogou bem. Não saiu, mas jogou bem. Tá recordando um capote, hein? Tá recordando um capote? Vai. Não, tirou. Não, tirou. Você tirou agora. Vai, levando da bola. Nossa, amigo Fábio. Tirou a bola, moço. E foi. Foi. É. Tem que ser, né? Tem. Eu tô bem, eu tô bem 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 Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem